É pessoal, hoje nós vamos jogar uma sinuquinha aqui Hoje nós vamos jogar uma sinuquinha aqui É casado contra solteiro É eu e o Bacadinha e o Dudu e o Pedro Dois patos meus aí Pois pra nadar na lagoa Tamo lá Dudu, arrocha aí Pois é pessoal, a gente vai jogar uma sinuquinha aqui Se empatar a gente vai jogar a negra, viu Jogar a negra aí, quem vai ser o campeão É eu Dudu? Zé, nós dois, viu Zé Você vacila aí na mesa Vai Pedro Não, tá pra escolher ainda Dudu não tem dízio não? Tem, azul tem Pode ficar Aí Essas bolas no meio é difícil, né Zé? Não tem difícil Aqui, coloca devagar Morre não Vou bater devagarzinho Vai, não bate muito devagar Então você vai no fundo É você, Zé? É Não sei, faz seu jogo aí Ou quiser, vai no quarto então Aqui, ó Nem precisa que não mata a sua bola aqui Vai no quarto Não é preciso É um homem casado aí com mais de cinquenta anos Eu mesmo deu pra ela? Pelo amor, esse não precisa pôr tanta força Mas isso É Zé Faz só o seguinte Quando tu for jogar Você só desce Vai descer mesmo? Pega lá naquela lá Pega lá naquela lá Viu? Tô espendurado Eu tô numa média Eu vou Isso, eu não falo Eu ia devagarzinho Lá pra cima Não vai devagar Vai lá pra cima Vai lá pra cima Aí é batado mesmo, hein? Aí que é um especialista, hein? Você quer que saia assim daqui do bolão? Não, não Não, não Não, não Não, não Não comecei a pegar logo por ali Se você quiser que saia por aqui Eu saio também Não, não bate assim não Não, não Não, não Não tô aqui hoje Tem um último bolão Vai bater bem Vai bater bem Que se ela vai entrar devagarzinho Vai deixar pra mim Vai deixar pra mim Ou então Você não almoçou hoje não? Vou matar Você entendeu Você faz jogo Vocês tem a chance Pra arrumar esse jogo Pra ninguém Dudu fica descassando só o suicídio É Vai Ensinou Pra por achar cagada Oi 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 Pegou na boca, pegou depois que bateu na minha. Quer ver? Pode parar, não bate devagar. Pois é, põe duas na boca de uma tacada só, a jogada era aquela. Agora é um pouco. A gente jogou 15 quintinhos. Devagar. É, tá com a pontinha. É. Consegue. Pode dar o quinto. Aquela hora de bater, era aqui. Não sai bovinha lá, porque se bater só, era assim. Tirando o 10 dele. Hum, bem jogado, bem jogado. E é caralho. Se quiser ganhar, ganhar de casado não é fácil não, né? O neto ganhar de voo e o filho ganhar de pai. É difícil, ó. Experiência total. Pedro, matei mais um. É o teu ou eu, Zé? É o pai, depois é o Pedro. Não, vai pegar no céu. É bom que não tire mais um. Pegou. Não, não tire ficou. Vem roubar não. Não, não tire ficou não. Para lá, gente, ela andou. Ah, vai, dá um prego aí. Quer dar prego, vai ver que dá. Não importa, hein, cara. Ei, tire ficou duas vezes. Não, mas foi, não pariu. Não pariu. Não pariu. Não pariu. Não pariu. Não pariu, não pariu, não pariu. Não pariu, não pariu, não pariu. Não pariu, não pariu, não. Não pariu, não pariu, não. Não deu prego, não, ali, ó. Não podia parar, entendeu? É que eu já fui assim, ó. Passa lá, mano. Passa lá. Passa lá. Passa lá, mano. Passa lá, mano. Passa lá, mano. Passa lá, mano. Não, não dá pra ir na mão. Quem tá perdido, não passa a caminho. Passa lá, mano. Passa lá, mano. Ladrão. Você tá tendo uma bola, mano. Você tá tendo ladrãozinho demais. Eu vou colocar ela na boquinha. Vai não, ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir aqui, ó. Mas tá onde tá meu dedo? O jogo é de você, hein, Rubi. Não, mas tá onde tá meu dedo. Eu falei? Agora você vai rolar lá. Devagarzinho. Vai lá dentro da boquinha. Não, eles pegam aqui de volta. E te jogam até o nome. Vai rolar bem vagadinho, ó. Vai rolar bem vagadinho, ó. Vai falar e o nosso obrigado trabalha. Pra atrapalhar ele. Vai trabalhar mais, gente. Vai devagar, filho. Não, mas aí ela morre, morre o bote, amor, se você perder agora, se você perder essa já não tem a negra, viu? Tem que ganhar, vai, né? Tem que ganhar, filho, que é ruim. Eu vou bater com força também, só não. Não, devagar, velho, devagar. Não, mas aí fica reto pra ele. Fica não, se você bater com força com o bolão, volta. Aí, ó. Devagar. Vai dar com medo. Não, mas aí vai acabar com a coisa. Ela vai querer matar na mão. Pode, cara. Agora, agora, você sabe. Ela é pra ficar de traje. Pode ser. Apontou, tá? Toma seu batalho. Uma é uma, uma é uma. Agora, na vaia negra. Agora, quem perder aí, vai, vai, cowboy. Vai. Agora, vou mostrar pra vocês com quantos pau pra arrancar a canoa. Final, final. Não adianta ficar nervosinho, não. Eu vou. Olha. Vai. Oi, Zé. Não vai lá, não. Você quer não matar ela lá. Mas ele vai ficar pequenininho também, não vai? Vai. Querendo, querendo fazer telefone. Pega lá, Carlos. Pega lá. Pega o doido. Pega lá. Pega lá. Meu parceiro aqui é duro na final. Que mata mais do que picada de jararaca na final. E meu nome é Ari e eu não estou nem aí. Pois é Dudu, meu nome é Ari e eu não estou nem aí. Eu vou jogar para defender. Vai Dudu, foi reto. Não, não pega não. Tem nada preso não. O trem não bata não. Já, mas só tem duas rolas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco com a ajo. Mas tem duas com a ajo. Mas jogo é jogo, né? Hum. Só tem paciente. Aí está bom. Hum, põe muita pó. Eu queria bater para ele rinficar. Vai lá. Vai dar um cacete nele. Porque ele põe naquela bolquinha lá não que não serve um tempo. Acabar ele. Tem um cacete. Tem que entregar. Vai? Sim. Tem que sair cacete para caçar a boca lá. Nossa. Coeladeira, senhor. Se você ficar só triscando em bola, não corre não. Eu vim enterrando. Enterrando ela, ela pega o bobo. Oi, já vim com ele. Ai, ai, ai. Pode jogar para ele. Eu vou te dar a maior chance ainda. Vai. Vai, velho. Vou dar a maior chance para ele. Eu vou te superar. Brincar até derrubar essas bolas. Ó. Acabou matando a bola, amigo. Acabou o jogo. Vai, vai, por favor. Não tem que matar a bola? Não tem que matar a bola. Que é campeão.